Como eu cheguei até aqui? Eu, eu, quando eu terminei a faculdade, em 2009, não, terminei em 2010, é, não, sei lá, 10 ou 11. Em 10 ou 11, eu acho que foi no final de 2010 que eu terminei a faculdade, eu montei o meu blog, chama Contabilidade MQ, ainda está ativo até hoje, eu só não publico mais. Mas tem muito material de graça lá, matérias das minhas aulas, está tudo lá. Meus slides, planilhas que eu usava na universidade, está tudo lá. E aí, esse meu blog era relativamente bem conhecido, e eu sempre fui muito, um usuário muito pesado de redes sociais, eu, pô, eu estou escrevendo, eu quero que as pessoas leiam o que eu escrevo, então eu tenho que divulgar, não ganhava, não sentava no blog, mas eu queria que me lessem. E aí, teve uma época que, no Twitter, a Breda estava, tinha chegado lá, e aí estava uma briga entre os acadêmicos e os gestores. Quem está no Twitter deve lembrar dessa época, acho que foi 2018 ou 2019, 18, eu acho. Que eram os professores lá, Samy Dunn e outros caras, entravam no Twitter de Breda, ficavam esculhambando ele, falando um monte de coisa. Apesar de eles estarem certos na maior parte do tempo e Breda estar errado, eu gosto muito de Breda, mas eu discordo dele de muita coisa. E aí, só que os caras iam agressivos lá, discutir com o cara, e eu ia de forma mais educada, ia discutir argumentos e tal. E a gente foi trocando ideia, aí chegou um dia que ele começou a retweetar minhas coisas, e aí eu fui ficando mais conhecido pela galera aqui de São Paulo, e foi quando foram aparecendo os convites para vir para cá. Aí Breda me indicou lá para o curso da InfoMoney, do MBA de Stockpicking, eu vim para o Stockpickers também na mesma época, então foi mais ou menos isso, foi por causa de redes sociais e do meu blog. E eu sempre digo isso nas palestras que eu vou dar nas universidades. Os acadêmicos, pô, os caras às vezes se acham deuses, alguns deles, eu sempre digo isso, pô, você pode ser o melhor cara do mundo, mas você tem que ser educado e explicar as coisas para quem não entende. É difícil uma pessoa que não é da academia, não conhece estatística e tal, entender os conceitos que a gente usa para explicar algumas coisas. Aí os caras vão lá com agressividade e não ganham nada, nem a academia ganha, nem o mercado ganha. Fica essa disputa. Eu prefiro tentar juntar os dois lados. Aí foi assim que eu cheguei aqui.